Vocês se lembram, em uma dessas salas VIPs que a gente tem feito aí mensalmente, teve um convidado que nos chamou muito, mas muito a atenção, né? Muito a atenção. Se você não tá lembrado, você vai lembrar agora. Quer ver? Põe na tela, Filipe. Esse aqui, Rodrigo Curti, flamenguista, junto com o Guilherme, que tem o canal Guigol. Seguinte, vocês estão felizes com o Jorge Sampaoli como técnico do Flamengo? De forma alguma, de forma alguma, mesmo que vença a Copa do Brasil, que é obrigação, como foi todos os títulos que o Flamengo perdeu, não por treinador apenas, é por causa dos jogadores, que a gente confia demais. Gui, o elenco, você acha que o elenco não tá jogando também pelo técnico? Querem derrubar o argentino? O elenco é o melhor, só que quando o time joga, o time não joga bem, querem derrubar, o time não entra, parece que não quer jogar, e a obrigação é ganhar a Copa do Brasil. Foi eliminado da Libertadores de uma forma vergonhosa para a Olímpia. A obrigação é ganhar a Copa do Brasil e se recuperar e ficar entre, pelo menos, os três primeiros brasileiros. E vocês falam que eu sou o Torreta! E que bom pra quem? Boa noite, gente! Aê, Gui, rapaz do céu, hein? E aí, como é que tá aí se sentindo ao lado dessas feras? E eles estão com certeza muito felizes de estar ao lado de uma fera, né? Ah, tô muito feliz, né? Obrigado pela oportunidade novamente. É, muito feliz de estar aqui hoje, comentar um pouco sobre futebol, que é a coisa que eu mais amo, e acredito que vocês devem amar muito também. Então, é isso. Vamos pra cima. Obrigada pelo convite. E como é que começou essa história? Você tem um canal, né, Guigou? Um canal no YouTube, acompanha. Como é que é? Fala pra gente como é que é. Eu criei o canal, né, porque é pra falar sobre futebol, só que eu acabei parando de fazer vídeo, porque eu também comecei a fazer o Esporte Acontece, que é o canal que eu faço eu. Agenda lotada, né? Meu pai e alguns amigos dele também sobre futebol. Tá certo. E o Flamengo tá com essa ideia de que é obrigação ainda a Copa do Brasil? Você tá meio crítico? Tava crítico aquele dia com o Sampaoli, achando que os caras queriam derrubar o Sampaoli? Como é que tá esse Flamengo? O Flamengo, se quiser jogar, pode ganhar de qualquer time, só que ele não vem jogando. Ele não encaixa no jogo do Sampaoli. O Sampaoli, ele acha que ele fica pedindo as coisas, e o Flamengo, ele não quer. É, os jogadores, como se eles mandassem no clube, no campo, eles estão fazendo o que eles quiserem. Agora tá começando a se reencontrar, chegou na final da Copa do Brasil, porém foi eliminado na Libertadores de uma forma que, assim, era pra ter classificado, ganhou o primeiro jogo de 1x0, começou ganhando o segundo jogo, tomou três gols de cabeça. Isso mostra que a zaga do Flamengo, muitas vezes, é frágil na bola aérea. O Olimpia chegou em todos os momentos, a bola chegava, era toda hora gol, pressão, pressão, pressão. E agora, por exemplo, eles foram eliminados por Fluminense, o Fluminense conseguiu aplicar o jogo que o Flamengo não conseguiu fazer. Então agora, na final da Copa do Brasil, a obrigação é fazer a lição de casa no Maracanã e jogar do jeito que gosta no Murumbi, que é o São Paulo vindo pra cima e o Flamengo jogando os erros pro São Paulo. Bom, vamos embora, garrafa. Vamos embora, gente. Vamos deixar aqui. O Vigoro vai tocar. Vamos embora, vamos embora. O Vigoro vai tocar. O Vigoro vai tocar. O Vigoro vai tocar. O Vigoro vai tocar. O Vigoro vai tocar.